Olá, é hoje, quarta-feira, dia 11 de fevereiro, que o ministro da Educação, Cid Gomes, dará o ar de sua graça lá no Congresso Nacional. É isso aí, ele vai tentar ter uma conversa de compadres com os líderes na Câmara, em especial com os da base aliada, que tem dado a maior dor de cabeça para a presidente Dilma. A missão de Cid Gomes é minar a estratégia do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que ontem convenceu os líderes a transformar o plenário em comissão geral, toda quinta-feira, pura e simplesmente para convidar o ministro, que será questionado à vontade pelos parlamentares da oposição e também pelos revoltosos da base aliada. A mistura de ministros, indefesos, deputados nervosos e imprensa deixou o PT com azia e má digestão. E a gente não tem gove que resolva. O Planalto, com o temor do vexame, correu e decidiu se antecipar. Então, a partir de hoje, toda quarta-feira, quer mandar o ministro, assim, na camaradagem, para conversar com os líderes. Fazer aquele cerco, dar tapinha nos ombros, fingir que tudo vai muito bem, obrigada. O Planalto quer conversar a portas fechadas. Eduardo Cunha quer tudo às claras no plenário, com transmissão, o que vai causar, e ele sabe disso, um baita constrangimento para o super-ministério de 39 cabeças de Dilma. É, o governo quer reduzir os efeitos da Operação Desastre, que abriu uma cratera na relação entre o Planalto e o Congresso. Mas, dançando frevo com perna de pau, resolve, de novo, tentar puxar o tapete de Cunha. Por via das dúvidas, é melhor os ministros aproveitarem bem o Carnaval para estudar os temas, ensaiar explicações. A presidente poderia colocar o trio da articulação política, Aloysio Mercadante, Pepe Vargas e Miguel Rosseto, para fazer um cursinho intensivo durante o Carnaval, para aprender ao menos o BAB da articulação política. Se o trio aprender a, pelo menos, não piorar, o que já está muito ruim, a presidente já sai no lucro. E, timinho! Aqui em TV, já teve de veja.com, a gente tem lá do seu. E não se esqueça, a programação não para, então já já a gente se vê. Eu espero você. Tchau!